Música Começa agora o programa do 45, o partido que sabe governar e nada nem ninguém pode tirar. Na cidade não se fala em outra coisa, a primeira caminhada do 45 mostrou a vontade do povo pelo desejo de mudança. A Cailândia não pode mais ficar nesse jogo de toma lá da cá e o que se viu ontem foi o povo caminhando junto com Benjamim. Numa clara demonstração de que o dia da mudança está chegando, a hora é agora. A Cailândia é 45, a Cailândia é Benjamim. Quero em primeiro lugar agradecer a Deus e a cada pessoa que foi às ruas da Vila Ildemar participar da grande caminhada do bem. O maior exemplo de que estamos no caminho certo foi ver as pessoas nos receberem com atenção, carinho, amor e muita alegria. Nas ruas dava para ver no rosto das pessoas o desejo e a determinação por mudança. E é com essa mesma determinação que eu, Benjamim 45, vou lutar para melhorar a vida do nosso povo. Não vamos fazer como esses antigos políticos que usam de má fé com todo mundo, que ficam tramando, perseguindo, armando conversinhas para calunhar e difamar A, B ou C. São pessoas sem compromisso com o povo e que fazem politicagem a troco do poder, antes, durante e depois da campanha. Quero firmar um compromisso com a nossa cidade e dizer que a nossa campanha será com os pés no chão, andando nas ruas, visitando casa, conversando com cada morador da nossa cidade e dizer que o nosso compromisso é com o povo e com as necessidades da nossa querida A Cailândia. Peço que me ajudem nessa luta. Preciso de cada um de vocês para fazer a cidade que tanto sonhamos. Minha vida sempre foi feita de desafios, mas com o voto de vocês, certamente sairemos vencedores. A Cailândia é 45. A Cailândia é Benjamim. Ah, no Benjamim está certo. Pode votar mesmo, no Benjamim. Porque eles costumam precisar. Quem sabe se ele, quem vai ser nosso bom prefeito, quem vai ajudar nós depois. Não é comida não, porque ninguém está morrendo de fome não. Olha essas botas aqui na capelota. A rua vem cheia de grota, de lama no meio da rua. Estou pensando de um prefeito, um prefeito que ajude nós. Não é desse que entra e sai, não. Nós temos um prefeito que fica lá na prefeitura, trabalha e benda e bota tudo por nós. Ele é do bem e sabe trabalhar. E quem conhece pode confiar. É 45, ninguém pode tirar. E está no coração até do Ildemar. Eu não sou dono da verdade, mas a experiência de 12 anos de prefeito faz com que eu fale o que eu aprendi. Eu tenho que dizer para vocês por que Benjamin é o melhor. Esse homem chegou em Açailândia e os profissionais da área de saúde falam para mim que ele está entre os 3, 4 melhores profissionais do estado do Maranhão. Então, vocês conhecem os outros candidatos. Andando na cidade, quando eu paro em algum lugar, às vezes as pessoas falam assim, o novo prefeito que está aí, que não é novo, é velho, que teve na eleição passada, que tirou a prefeita, que participou de várias vezes para tirar a prefeita, inclusive já entrou com a ação contra a minha pessoa para me tirar, que já trabalhou comigo 4 anos sentado do meu lado, conheço como ninguém. Por isto, o Ildemar veio aqui escolher o Benjamin. Eu tenho certeza absoluta que ele vai fazer um grande governo. E você não pode estar distante dessa mudança. Essa é a mudança do mal para o bem. E você tem que vir junto. Eu vou à rua junto com o Benjamin. Eu vou pedir voto para ele. Eu vou explicar isso para os senhores e as senhoras. Mas eu espero que os senhores e as senhoras nos acompanhem nessa caminhada. Cego não é quem não enxerga que nem meu pai não enxergava. Cego é quem não quer enxergar. E com certeza absoluta, o senhor vai enxergar, a senhora vai enxergar um homem do bem para administrar a saída. É Benjamin, prefeito competente.